Não é uma brincadeira? Enumerar 5 coisas positivas do Gepon e 5 coisas negativas do Gepon. Vamos brincar, vamos lá. Gepon positivo, 128 assinantes por porta. Economiza um pouco de fibra se você usar poucas portas, né? Economiza fibra? Se você usar poucas portas, se você usar 4 portas. Tá, tudo bem. O que mais positivo do Gepon? 2 TB de download, não é isso? 2 GB. 2 GB, 2.5 GB, não é isso? 2.5 GB de download? 2. Falta outra vantagem do Gepon? É. O upload é um pouco maior também. Não, é a mesma coisa do Gepon. Mesma coisa. Falta outra vantagem? Não sei, me ajuda, cara. Você ajuda. Não tem. Eu não sei falar outra vantagem do Gepon ali ser essa, gente. Sinceramente. Aumentou o número de portas e aumentou a transferência. Aumentou a transferência do download. Ah, não. Você tem um programa que faz um gerenciamento. É, a OLT, o Gepon tem um gerenciamento melhor do que a E-Pon. Ah, e a sensibilidade mínima também chega com mais potência do que no E-Pon. Não. GB, C++, B++, mesma coisa. Se botar isso no E-Pon, dá melhor. Mesma coisa, né. Então só duplicou o número de assinantes. Só duplicou o número de assinantes. Enfiou mais gente dentro do mesmo lugar. Mesmo pelo. Tá. Só isso. No E-Pon, galera. Vantagens? Eu vou esquecer do negativo. Negativo do E-Pon. De E-Pon. Ah, o negativo, principal, caro para a ideia dela. Outro principal. É muito concentrado. Fica tudo numa coisa só. Quando para uma coisa só, para tudo. O que mais? É obrigatório usar o retificador 48 e bateria. É obrigatório usar o retificador 48 e bateria. É obrigatório. O que deixa o sistema todo mais caro. Só de isso, aumenta 3 mil reais de... Sim. O que mais? Consome uma luz do caramba também. Sim. E, falando já do preço, já também, tem que ser bem técnico para trabalhar. Mas mexer nos softwares daquele... Mexer nos softwares dos G-Pons da vida é bem mais complexo. Huawei, Fiber Home, não fica exclusivo de uma linha, não. Todos eles são difíceis. Esse é o V-Solution. Mas até o V-Solution, é difícil de apontar. Tem que fazer uma configuração braga. Criar VLAN, não é grid à rede. Criar profile de VLAN, sei lá o que. É difícil, tá, gente? Então, só veja de vontade.